A importância de você ter o hábito de narrar a sua vida para que você, ao contrário de Brás Cubas, você perceba o que está acontecendo com você. Se poupar é se beber. Então o Brás não estava atento a isso, não estava atento a isso. E ele narrou para si mesmo o que tinha acontecido, né? E ele passa a viver uma mentira existencial. Ele passa a narrar e a viver, porque uma vida tal como é narrada é vivida, ele passa a viver uma mentira existencial. Para continuar dando vazão à avareza, ele tem que narrar para si mesmo que não houve nenhuma virtude naquela pessoa que literalmente salvou a vida dele, para que ele possa conviver com a avareza. Então isso quer dizer o seguinte, a má inclinação está dominando a narrativa do Brás. Então quem quer que leia o livro, como nós lemos o livro, vai ter a impressão que, ah, muito bem, isso aqui é uma narrativa de uma pessoa avarenta. Avarenta. Então este ponto deixa muito claro, muito claro, a importância de você ter o hábito de narrar a sua vida para que você, ao contrário de Brás Cubas, você perceba o que está acontecendo com você e faça os ajustes necessários. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de um diário. Tenho certeza que o pessoal aí dá prática. Saulo, vamos para a prática, vamos para a prática. Como que faz isso na prática? Você vai fazer isso através de um diário. Você vai ter um caderninho e, já digo logo, quem quiser me agradar é só me dar uns caderninhos desse. Eu tenho vários. Eu tenho um caderno desse aqui, eu tenho esse outro aqui, que é de couro. Eu tenho vários aqui. Tenho esse aqui. Tenho um tanto aqui. Mas quem quiser me dar de presente, eu aceito com toda a felicidade do mundo. E eu estava vasculhando aqui, porque eu ia preparar essa aula aqui para vocês, e eu achei aqui um, que por muito, por um bom tempo, no ano de 2016, eu fiz isso que eu estou falando para vocês fazerem. Você vê que não é um livro, não é uma página grande. Então, eu pegava um dia e eu fazia isso que eu estou falando aqui para vocês fazerem. Está certo? Que é justamente o diário. Então, você vai ter um caderninho, você vai ter um caderninho, ou você vai ter um aplicativo aí no seu celular, que você vai fazer anotações e pequenas narrativas do seu dia. Pequenas narrativas do seu dia. Está certo?